A gente conseguiu trazer água para dentro do interior de Pernambuco, onde deve ser beneficiado mais de 2 milhões e 200 mil habitantes após a conclusão de todo o projeto. É uma satisfação muito grande para mim, você aqui do Nordeste, especificamente de Recife, que está entregando essa obra, onde ela vai fazer parte da mudança da vida de muita gente aqui da região. Muitos sertanejos, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, que estão com sua vida totalmente mudada por conta dessa maravilha, dessa obra que a gente está entregando para o Pernambuco. Para que todo o sistema de bombeamento do sistema normal da Grécia, por esse funcionamento, foi criado a subestação SE7, onde trouxemos energia elétrica na cidade de Sertânia, através de cabos Grossbeak e cabo OPGW, em 35 quilômetros, sendo que este cabo OPGW, além de funcionar como para-raio para o sistema elétrico, ele transmite dados através da fibra ótica existente em seu interior. Da subestação SE7, criamos a linha de distribuição com 13 quilômetros de extensão, levando 13.800 volts para todo o sistema de automação da barragem de Negros. Nós todos estamos no meio do barco. Nós todos somos responsáveis pelos instintos da nossa nação. Dizem que o Mandurinha não faz verão, mas todo verão começa com o Mandurinha. Muito obrigado a todos vocês. Brasil, acima de tudo, Deus, acima de todos. Brasil, acima de tudo, Deus, 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 acima Vamos lá.